Uma necessaire fácil e rápida de produzir. Ó, destaca o seu zíper e coloca ele frente com frente e costura. Depois disso, a gente vai sobrepor o nosso forro, frente com frente e costura novamente. Aí, depois de costurado, é só desvirar isso aí, puxar bem o forro pra baixo e rebater, pra liberar a passagem do cursor. Vamos lá, aplica dois cursores e vamos desvirar a peça. Acha os meios dos dois lados e posiciona ele ao centro do zíper. Coloquei aí uma tirinha de alça e aí é só costurar nos dois lados. Depois disso, vou marcar quadradinhos de três por três nos quatro lados e recortar. Agora, passo o viés pra deixar aquele acabamento lindo e vamos abrir as caixinhas de leite. Costura de dois lados e no outro eu vou colocar uma alça com aproximadamente trinta centímetros e vou costurar também. Agora, é só passar o viés também pra dar o acabamento. Depois disso, a peça tá pronta, é só desvirar. Muito prazer, eu sou Dani Delinsky e se você quer aprender sobre costura, começa a me seguir agora mesmo.